Com instabilidades tropicais frequentes na região norte, os pastos vêm mantendo bom ritmo de crescimento. Isso porque a umidade do solo segue onde excede até 90% nas áreas em rosa. Para os próximos dias tem previsão de chuva abrangente, chove forte entre o Amapá, Norte do Pará, Amazonas e até Roraima. O acumulado de água fica em torno de 50 até 70 milímetros. Nas áreas mais ao sul, tempo firme, o sol vai brilhar entre o Acre, Rondônia e também o estado do Tocantins. Durante o segundo período, entre os dias 28 de maio até 1º de junho, chuva abrangente. A chuva até diminui um pouco, mas ainda em alguns pontos do Amapá e do Norte do Pará, as pancadas ainda devem vir de maneira mais intensas e com potencial até para temporais. Nas áreas mais ao sul, como Rondônia, Sul do Pará e também Tocantins, mais uma vez o tempo firme vai seguir predominando. A partir do terceiro período, entre os dias 2 e 6 de junho, as instabilidades seguem abrangentes, perdem um pouco mais de intensidade, mas ainda o sol vai seguir brilhando forte entre o estado do Tocantins e sul do Pará também. Então, até pelo menos o começo do mês de junho, tem previsão de chuva abrangente em grande parte da região norte, só que o sol ainda predomina em algumas áreas do Tocantins e sul do Pará especialmente. De maneira geral, como as instabilidades abrangentes seguem mantendo o sol com boas condições hídricas para os pastos da região.